Oi pessoal, quem tá falando é a Gabriela Assis, atleta do Corinthians da Natação. Vem aqui em nome do clube para pedir a ajuda de vocês. Nós sabemos da atual situação que vivemos por causa da pandemia do coronavírus. Em meio a tanto caos, existem famílias precisando da nossa ajuda. O pouquinho que cada um puder ajudar já vai estar fazendo uma grande diferença para essas pessoas que estão desesperadas. Esperamos contar com a ajuda de todos vocês. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.